Pois afiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar A batida é empolgação, ela desce e vai até o chão É a mistura do elétrio tamborzão Você diz que rebora, então vai, então vai, então vai Provoquendo ela mexe, então desce, então desce Realmente a rainha acaba comigo Já provoquei top e também tem estilo